Olá, seja bem-vindo ao Cozinha que Educa do Colégio São Luís. Eu sou Morena Leite, chefe de cozinha há mais de 22 anos e fundadora do Capim Santo Escola, que faz parte do grupo Capim Santo. Hoje vou contar para vocês um pouco de como é minha rotina de trabalho e trazer novidades do cardápio de agosto. Diariamente eu tenho reuniões com minha equipe para saber como está sendo o dia a dia de nossas cozinhas. Neste momento, apresento novidades, novas texturas e receitas, pensando sempre em melhorias para o nosso cardápio e nosso serviço. E mesmo à distância, acompanho tudo o que acontece de maneira muito próxima. E sempre que estou aqui em São Paulo, venho até as nossas cozinhas fazer o mesmo trabalho pessoalmente e ter uma conversa olho no olho com a minha equipe. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso cardápio de agosto. Para a volta às aulas, preparamos um menu super especial. Logo no primeiro almoço, para comemorar o dia de Santo Inácio de Loyola, teremos um cardápio temático espanhol, recheado de delícias como puteiro vegano, paella de frango e gaspacho. Para matarmos a saudade dos pratos de sucesso do nosso cardápio, pós-férias teremos lasanha, pudim de leite, eu amo pudim, salmão assado acompanhado de delicioso molho de limão, estrogonofe e muito mais. Neste mês, os alimentos da época que serviremos são agrião, beterraba, cenoura, couve-flor, espinafre, entre outros. Como você já sabe, nós priorizamos o consumo de alimentos dentro de sua sazonalidade, para aproveitá-los com maior qualidade, no que se refere à textura, nutrientes e sabor. No projeto Volta ao Mundo Através do Arroz, vamos apresentar um prato típico da Coreia, o Gomoku Takikon, feito com arroz glutinoso, também conhecido como Gohan. São muitas delícias, esperando por vocês na volta às aulas. Desejo um ótimo retorno a todos e até o próximo vídeo. Tchau!